Música Salvei você meu caro Alfartano, minha caro Alfartano que está acompanhando você de todo o Brasil, você do Brasil e do mundo que está aí acompanhando o Banco do Brasil, você agora está tendo acesso a primeira parte do Banco do Brasil esse projeto legal, que é a parte da aula, que todo mundo tem acesso, que é free, que é gratuito e tal e aí depois, depois vai interromper a transmissão e nós teremos acesso, somente a área premium tem acesso somente o Banco do Brasil premium tem acesso aí ao próximo, a próxima parte que é a parte da resolução dos exercícios que é a parte onde nós temos aí a fixação do conteúdo, você que está aí só no free, filho, escuta o que o Alphacom disse para você só o free não tem como resolver sua vida 100% você que está só no free, tem que tomar consciência que é preciso fazer o que? investir na preparação, é só uma dica que a gente dá, porque a gente se importa com a sua preparação a gente se importa com a sua aprovação e eu vou trabalhar com vocês agora, isso aqui, cultura organizacional a cultura organizacional tem questõezinhas legais sobre cultura organizacional as questões são fáceis, porém, algumas não algumas questões, elas são meio complexas por isso é importante que você entenda, que você aprenda, que você saiba sobre a cultura organizacional então vamos pensar o seguinte, vamos quebrar esse termo aqui vamos quebrar esse termo e vamos pensar o seguinte, que cultura organizacional é a cultura da organização ok? é a cultura presente na organização, é a cultura da organização qual organização? da empresa ou instituição a cultura presente dentro da empresa ou instituição é a cultura organizacional é assim que a gente chama, quem tem acesso ao material está vendo um materialzinho bonito que foi preparado para você, o pessoal da área preta está vendo material legal que tem a questão das características principais da cultura organizacional os níveis da cultura organizacional, a forma de aprendizado da cultura organizacional e terminando aí com o clima organizacional tá? para a galera que não tem, olha só, vou colocar aqui no quadro para você algumas coisas mas obviamente o materialzinho completo, esse faz toda a diferença veja bem, a cultura da organização ou a cultura da empresa e como que é a cultura da empresa? como que é a cultura da organização? a cultura da organização, ela é um conjunto de coisas a cultura da organização é o conjunto de histórias, ok? é o conjunto de histórias, é o conjunto de valores, ok? é o conjunto de ritos, ritos, é o conjunto de cerimônias as cerimônias que existem na organização também nós temos aqui tabus tabus, aquilo que é intocável dentro da organização aquilo que é uma coisa que a organização tem aí como base, como ideia aquilo que é uma certa, há um certo isolamento há um certo cuidado em não se mencionar aquilo, não se tocar aquilo tabu, tabu, tá? da organização então nós temos aí também normas aqui estão as normas aqui estão os códigos de conduta tá? códigos de conduta aqui nós temos também o conjunto de histórias, valores, ritos, cerimônias tabus, normas, códigos de conduta é, lideranças é, nós temos também heróis 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 tá, cara? heróis comportamentos comportamentos cara, eu vou colocar aqui como etc, tá? porque é muita coisa conjunto de histórias, valores, ritos, cerimônias tabus, normas, códigos de conduta comportamentos presentes na organização tá? presentes na organização e essa cultura organizacional ela surge como produto dessa convivência ela surge como produto dos valores ela surge como produto das relações ela surge como produto da própria vida em sociedade da vida na instituição na vida dentro daquele aspecto social então a cultura organizacional ela acaba sendo presente em todos os níveis da organização em todos os aspectos da organização e ela é importante para que o indivíduo entenda a missão da organização para que o indivíduo entenda nas regras da organização para que o indivíduo entenda os valores e tudo mais então em tudo que está na organização nós temos presente a cultura organizacional é a mesma coisa que a gente fala da cultura no coletivo a cultura na sociedade o que é a cultura na nossa sociedade? ué a cultura na nossa sociedade é o conjunto de normas ritos, valores tradições costumes desenvolvidos na vida em sociedade e elas estão presentes em todos os aspectos sociais em todas as sociedades assim como existe o que? dentro da organização a necessidade e a presença dessa cultura e a cultura organizacional ela é interessante por quê? porque a cultura organizacional ela é um processo que a gente chama de processo cognitivo olha que legal se é um processo cognitivo significa que ela é um processo que passa pelo aprendizado o indivíduo aprende da cultura organizacional ele aprende dentro da sua desde a sua entrada na organização ele aprende o que a organização espera ele aprende sobre as visões da organização ele aprende sobre o que a organização precisa dele ele aprende os valores éticos da organização a ética por exemplo ela está presente dentro da cultura organizacional a ética nada mais é dentro de uma organização do que a expressão dos valores morais é isso que é a ética a ética é a expressão dos valores morais da organização então os valores morais da organização eles se expressam naquilo que a gente chama de ética código de ética e a ética sempre se baseia no que? a ação ética sempre se baseia na justiça social na ideia de justiça ou seja no equilíbrio então eu preciso ter dentro da organização aspectos que desenvolvam que estimulem um comportamento ético que expresse os valores morais da organização que busquem a justiça que busquem a equidade então tudo isso está contido dentro desse processo chamado de cultura organizacional a cultura organizacional por exemplo ela auxilia a cultura organizacional ela é um importante auxílio no que? ela é um auxílio na sincronia da organização ela também auxilia na solidariedade da organização ou seja solidariedade ou seja naquela predisposição de agir pelo outro dentro da organização ela também auxilia na coesão da organização a coesão é importante ela acontece pela cultura organizacional ela também ajuda o indivíduo no entendimento no entendimento da missão da visão do lema do objetivo da organização ela também é um auxílio importante no que diz respeito a motivação dos indivíduos dentro da organização então ela está presente em vários aspectos da organização com várias funções da organização e a cultura organizacional ela surge como produto dessa organização e depois ela está auxiliando na manutenção dessa organização por que eu estou falando isso? para que você entenda que a cultura organizacional é mutável cara aparecem bastante exercícios bastante exercícios trazendo esse tema aqui que a cultura organizacional não pode mudar claro que pode ela é mutável ela pode mudar sim a mudança às vezes é difícil de acontecer mas podemos sim mudar a cultura organizacional mudar a forma de comportamento daquela organização logicamente a gente vai ter que mudar uma série de estruturas dentro dessa organização mas é possível mudar e quando a gente fala de cultura organizacional vale a pena você lembrar que existem características da cultura organizacional como por exemplo regulamento nos comportamentos observados olha que interessante cara como assim não estou entendendo a regularidade nos comportamentos observados ela significa o quanto um comportamento é praticado então quando eu falo de regularidade regularidade a comportamental ou regularidade nos comportamentos observados eu percebo algo que está na cultura organizacional nos comportamentos observados eu vejo algo que está na cultura organizacional por exemplo você tem um comportamento que se repete aquilo pode fazer parte da cultura da organização de tanto aquele comportamento se repetir aquilo acaba fazendo parte da cultura da organização por exemplo por exemplo quando o Evandro chega aqui no Alphacom cheio de ideias nosso diretor de Marte ali o Michael Bell ele grita uma frase todo mundo já sabe fujam para as colinas isso ele faz sempre e agora quando o Evandro chega a gente fica esperando ele fazer isso ele fica fazendo então eu já posso falar que esse alerta que ele dá quando o Evandro chega já é parte da nossa cultura organizacional quem está fora não vai entender quem está fora não entende porque ele grita isso a gente entende porque o pau tora meu amigo a chinela canta entendeu então regularidade nos comportamentos observados é uma das características da cultura organizacional outra coisa nós temos também as normas aqui presentes as normas são interessantes porque as normas elas expressam justamente isso aqui quer ver elas expressam justamente esse conjunto esperado pela organização elas expressam exatamente aquilo que a organização tem como regra aquilo que a organização melhor tem é como base aquilo que ela tem como uma coisa normal uma coisa cotidiana uma coisa que os indivíduos que estão nessa organização precisam fazer eles precisam e eles precisam fazer porque existe também o que? os valores dominantes os valores dominantes que quem tem o material aí está vendo uma definição bem legal está vendo uma definição bem interessante aí os valores dominantes eles são valores importantes dentro do aspecto organizacional eles são valores que estão sobre a organização mas surgiram como produto dessa organização os valores dominantes eles tem como característica a ideia de uma força presente porque eles estão naquilo que a organização considera como importante naquilo que orienta e organiza baseado numa filosofia a filosofia da organização é naquilo que a organização acredita a filosofia da organização ela surge aqui com base nas histórias ela surge com base em aspectos relacionados a própria formação dessa organização e essa formação da organização essa forma de estruturar a organização acabou dando origem a regras as regras elas são inquestionáveis as regras elas surgem como produto da observação diária então não pode fazer isso por quê? porque a gente determinou que é assim por uma questão de observação por uma questão de necessidade por uma questão de exigência do mercado então as regras são importantes e aí existe também a gente não pode esquecer o clima organizacional clima organizacional pô não esqueça cara clima organizacional não pode ser tocado o clima organizacional pode ser sentido ele pode ser percebido ele não pode ser tocado o clima organizacional é o ambiente é aquela sensação no ambiente presente o clima organizacional é aquilo que você sente quando chega no seu local de trabalho por exemplo tem local de trabalho que tem um clima super legal um clima bom um clima positivo onde as pessoas estão felizes alegres existem climas que são mais tensos existem climas onde a pressão é maior existem climas onde existe aí uma expectativa muito grande então o clima organizacional ele tem uma relação muito forte com a cultura organizacional mas o clima organizacional ele pode ser sentido por isso que as técnicas de pesquisa do clima organizacional elas são técnicas que precisam levar em consideração também aspectos psicológicos também porque já que eu não posso observar não posso tocar ele eu tenho que tentar detectá-lo o mais legal é que você tem que participar da organização só quem está dentro da organização é que sente a energia presente nessa organização é que sente a força sente o calor sente o ânion por isso que a gente sempre fala pra galera passar um dia no Alphacom é muito legal é muito legal porque você vê toda a nossa loucura a única coisa que a gente não pode fazer quando você vem aqui é dar muita atenção pra você porque se a gente der atenção pra você que vem aqui eu não posso dar atenção pros milhares de alfartanos que estão em outros lugares esperando pela gente então o nosso clima é alucinado o nosso ritmo é louco é intenso é forte mas só quem consegue participar disso é que experimenta esse clima organizacional o clima é muito gostoso o clima voltado aí é para uma interação muito grande voltado aí para uma questão muito forte de amizade de compromisso aqui todo mundo é amigo todo mundo é amigo só que chegou no ambiente de trabalho existe a hierarquia chegou no ambiente de trabalho existe a relação de respeito por exemplo a Fran e eu somos coordenadores a Fran coordenadora administrativa eu sou coordenador online hierarquicamente falando a gente só está abaixo aqui do Evandro e dos dois diretores só então hierarquicamente falando a gente tem uma posição que seria um grau um grau assim de gerenciamento legal só que isso não impede a gente de ter a relação de amizade com todo mundo só que todo mundo sabe que fora da empresa a gente é brother dentro da empresa existe a relação e a gente se dá muito bem e a gente se trata muito bem e a gente tem uma relação muito forte com outros com todos os colaboradores por quê? pelo fato de que nós sabemos fazer a diferenciação tem muitos muitos dos meninos trabalham na edição a gente tem uma turma muito legal que trabalha aqui e a gente sai junto a gente sai junto a gente vai lá vai dar uma passeada vai enfim passear no zoológico mentira a gente vai às vezes tomar umas cachaceiras ou qualquer então você tem o Matheus tem o Madimbo tem o William tem o Alexandre tem uma galera muito legal lá no ambiente do boteco a gente é amigo a gente é brother e não existe essa relação de hierarquia agora a partir do momento que você entra na organização e na empresa essa relação se estabelece isso é muito importante porque isso mostra a consciência mostra a maturidade dos indivíduos que sabem fazer a diferenciação sabem avaliar os aspectos de maneira específica para cada momento e o clima organizacional ele é muito influenciado por isso porque se o cara não sabe fazer essa diferença aí você tem que ter uma afirmação de autoridade dentro do lugar onde você trabalha e afirmar a autoridade ela pode acontecer pelo respeito ou pelo medo quando acontece pelo medo o clima fica prejudicado e aí o clima